o senhor citou aí esse desafio com a Academia Grace esse desafio foi muito importante para mostrar para o Rio de Janeiro que existia a Academia Fada fala um pouquinho desse desafio aí para a gente então mestre isso então nós vamos lá nesse desafio aí da Academia Fada com a Grace então alguns participam conta a história que foram 20 atletas mas ninguém sabe o nome desses 20 atletas nós sabemos o nome de alguns e inclusive até conversando com o grande mestre Coutinho que hoje tem aí por volta dos seus 83 anos de idade também né que já fez fez parte aí do segundo do segundo time juntamente aí com com o grande mestre Jonas né então vamos lá é nesse time que eu sei que lutou contra os Grace foram Oderbal Baptista que é o pai de Hércules Batista hoje mestre oitavo grau que é grande mestre Oderbal Baptista falecido faleceu com mais de 80 e poucos anos uns 82 81 José Guimarães José português Ninho Turco Sindoval Orivaldo Nilo Gutierrez esses aí foram os principais atletas do grande mestre Fada que participou desse combate até quando eu toquei no assunto do mestre Coutinho tiveram alguns atletas assim contado pelo grande mestre em alguma ocasião aí lá no passado de que alguns atletas lá de Estiva da Estiva Estivador do Car do Porto ao qual ele fazia algumas aulas também dava algumas aulas e contando aí o grande mestre Coutinho teve sim a participação de alguns atletas do grande mestre Fada que era lá do Car do Porto ao qual ele era fiel como eu falei anteriormente então esse é o relato que eu tenho a respeito desse combate de desafio da Fada contra versus a Grace na década de 50 a Academia Fada ela participou de vários desafios com a Academia Grace vou falar de forma bem resumida o primeiro desafio que eu acredito que o senhor deve estar se referindo ele foi feito em janeiro de 55 correto ele foi feito via jornal em janeiro de 55 esse primeiro desafio no montante a Academia Grace saiu vitoriosa então a Academia Grace ela teve mais teve alguns empates algumas derrotas e algumas vitórias no montante a Academia Grace ganhou agora é muito importante eu não vou ficar listando nome aqui agora que são vários nomes acho que não é isso que é relevante agora eu acho que cada um tem uma leitura desse fato eu acho que a leitura que eu tenho desse acontecimento é que o mais importante não é foi quem ganhou quem perdeu lógico que isso é importante isso aí depois a gente passa mais pra frente divulga mais pra frente mas eu acho que o mais importante foi que em 55 a Academia Grace já era uma potência era uma academia que já era estabelecida na Avenida Rio Branco e a Academia Fada teve uma coragem muito grande de se dispor a enfrentar a Academia Grace eu acho que isso na verdade é o mais importante desse fato é a coragem é a disposição do Oswaldo Fada de se apresentar em desafiar a academia que era a mais poderosa do Rio de Janeiro em termos de tamanho que era a Academia Grace da Avenida Rio Branco então eu acho que assim eu não queria ficar me atendo a esses detalhes mas quem ganhou de quem como foi eu acho que o mais importante realmente é que teve o desafio público o Hélio Grace aceitou de forma muito respeitosa esse desafio foram feitas as lutas e a Academia Grace no montante ganhou tem uma questão técnica pra ser ressaltada por que ganhou ganhou por que por sorte ou tinha algum diferencial de treinamento o senhor pode falar alguma coisa sobre isso nós sabemos que foi mais a parte da chave de pé né a homoplata e o estrangulamento esses foram os golpes mais usados pela Academia Fada bom 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 saber disso porque apesar da história eu acho que essa notação técnica de como treinava um como treinava o outro e qual era a diferença porque ambos eram jiu-jitsu né fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo então